Surpresa nos céus e no trânsito da maior metrópole do Brasil. Entenda como uma dupla de paraquedistas conseguiu saltar no segundo prédio mais alto de São Paulo. Eles não pediram qualquer autorização e aterrissaram no meio de uma avenida muito movimentada. São Paulo, noite da última quarta-feira, dois paraquedistas conversam sobre como deverá ser o próximo salto que querem fazer. E este não é um salto qualquer. A meta é se atirar de um cartão postal de São Paulo, no centro da cidade. Eles registram cada passo. Agora aparecem jantando no restaurante que fica no topo do prédio. Eles pagam a conta, mas não vão embora. Vão é para o banheiro onde colocam os paraquedas. Assim que acertam o equipamento, começam a correr. Funcionários do restaurante percebem o que vai acontecer e tentam conter os paraquedistas. Não pode, não pode! Não foda! Eles estão pulando! Vai, vai, vai! Um deles salta. Segundos depois, o outro se joga do prédio. O pouso é exatamente no local onde eles planejaram. Em seguida, correm para uma estação de metrô e vão embora. Este é o prédio que os paraquedistas escolheram para o salto, o edifício Itália, no centro de São Paulo. O Arranha-Céu, um dos mais conhecidos da cidade, tem 46 andares. Do terraço lá em cima até aqui, são 165 metros de altura. Mas a altura não é problema para esses dois. Arthur Zanella e Tiago Negão são instrutores no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, interior de São Paulo. Juntos, tem mais de 10 mil saltos, de prédios inclusive. Mais de 30 saltos só de edifício. Eu tenho aí mais ou menos uns 15 de saltos de edifício. Esse tipo de salto de edifícios e pontes é o Base Jump. Arthur Zanella e Tiago Negão também são especialistas nesta modalidade. Tudo foi muito rápido. A queda livre, 3 segundos. De paraquedas aberto até o solo, mais 10. Mas mesmo com 10 anos de paraquedismo, contam que desafiar o edifício Itália não foi brincadeira. A atenção maior era para o pouso. A gente tem postes e antes, deu um cruzamento antes, que é bem ali com a Avenida Ipiranga, que a gente tem o fio de alta tensão, a gente tem o fio do trolebus, que é um ônibus elétrico. Então a gente não pode também cair ali para acabar se machucando. E nem as pessoas também que estão em volta. Eles fazem questão de dizer, não invadiram o edifício Itália. Não invadimos. Sentamos na mesa como qualquer cliente, fomos recebidos muito bem. Só escolhemos uma forma diferente de sair do prédio. Não foi nem pela escada, nem pelo elevador. Fizemos um base jump, um salto de paraquedas. Este advogado confirma que a atitude dos paraquedistas não configurou uma invasão do prédio. E como os dois eram especialistas, o salto em pleno centro da cidade também não chegaria a representar algum tipo de crime. É um restaurante, é aberto ao público e eles ainda tiveram o cuidado de estabelecerem uma relação de consumo. Consumiram, jantaram, beberam, pagaram a conta normalmente. Então, diante dessa conduta, a gente não pode falar que houve, em princípio, nenhum tipo de invasão ou violação de espaço privado. O edifício Itália já foi cenário para outro praticante de um esporte radical. O francês Alain Robert, mais conhecido como Homem-Aranha, foi preso ao tentar escalar, utilizando apenas às mãos o prédio, em 2008. Dois dias depois da primeira tentativa, ele conseguiu descer. Depois de chegar ao terraço no elevador e subir pela fachada do prédio, acabou detido pela polícia. No mundo, desafiar as alturas em cartões postais não é novidade. Em 1974, o equilibrista francês Philippe Petit ganhou as manchetes ao fazer uma travessia ilegal de mais de 40 metros sobre uma corda de aço, presa ao topo das Torres Gêmeas, que eram, na época, os prédios mais altos do mundo. Ele e um grupo de amigos invadiram as torres na noite anterior para fixar o cabo, a 400 metros de altura. No final do percurso, Petit foi preso pela polícia americana, acusado de invasão e de provocar desordem. Mas ele acabou liberado, com uma pena simbólica, fazer um show de equilibrismo para crianças. A história da ousadia virou até filme de Hollywood. Na internet, não faltam exemplos de outras façanhas radicais pelo mundo. E os próprios autores fazem questão de divulgar os vídeos, seja nos Alpes suíços, do alto de um prédio no maior centro financeiro da cidade de Paris, ou da base do novo World Trade Center. Mas depois da repercussão, a dupla brasileira certamente não vai repetir a dose tão fácil. Acho meio difícil agora a gente conseguir fazer de novo, mas faria, se fosse uma coisa que desse para fazer todo dia, a gente faria com certeza.